Então, galerinha, para fazer nossa brincadeira super legal, nós vamos precisar de uma tampa de uma caixa de papelão, pode ser caixa de pizza, pode ser de sapato, ou então um pedaço de papelão grande, igual a Tia Paloma tem aqui, e vamos transformar em uma caixa. Olha que legal, vamos precisar de fita adesiva, ou cola quente quem tiver, tudo bem? Lápis e tesoura, e rola de papel higiênico ou papel toalha, tudo bem? Então, vamos começar? Então, galerinha, como a Tia Palominha não tinha uma tampa de caixa de papelão, Tia Palominha tinha um pedaço grande de papelão, então eu transformei em caixa. Olha como que eu fiz, eu fiz um quadrado, eu desenhei com um lápis, fiz um quadrado, e desse quadrado eu fui dobrando as abinhas, depois que eu dobrei, eu cortei só um pedacinho e dobri a abinha para dentro, dá para ver aqui, e eu fui dobrando. Agora, eu vou colar, podem colar com fita adesiva, cola quente, ou então grampear, que também resolve. Agora, eu peguei aqui o meu rolinho de papel toalha, olha, agora eu vou colar o rolinho, vou fazer um circuito, como? Vou fazer assim, ó, de uma maneira que a nossa bolinha passe dentro desse circuito, ó. Fiz o meu circuito, então vamos lá? Eu vou colar, só que antes de colar, eu vou deixar bem colorido, então eu vou pintar, vou fazer a mágica. Bom, eu preferi pintar os meus rolinhos coloridos. Vamos ver com a Tia Palominha, quais as cores que a Palominha pintou? Que cor é essa? Vermelha, muito bem. E essa? Amarela, arrasaram. E essa? Verde, muito bem. E essa? Azul, hum, que bom. E essa? Preta, muito bem. E essa aqui? Rosa, arrasaram. E essa? Branca, aê! Olha só, eu peguei uma folha de ofício colorida que eu tenho. Alguém sabe essa cor? É laranja, ó. E eu coloquei também outra folhinha dentro, que é a rosa. Eu fiz uma bolinha de papel. Pode pintar também em casa. Ou então, um pedacinho de jornal. Ou fazer uma bolinha de macia, também serve. E nós vamos brincar no nosso circuito. Tem que passar, ó, por dentro do rolinho. Viram? Então, a mamãe e o papai que não tiverem cola quente em casa, não tem problema. Pode passar a fita adesiva aqui por dentro do rolinho. Ó. Tá bom? Então, vamos brincar? Vamos lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti